Olá amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje pessoal, um vídeozinho rápido, receitinha rápida, mas muito importante para a sua confeitaria, tá? Geleia de morango pessoal, uma geleia de morango muito gostosa para enfeitar aí o seu corpo de pote, a sua torta, tá? E vai ser muito útil e rapidinho de aprender, tá bom? Vamos lá para o vídeo, vem para o meu vídeo essa geleia de morango com pedacinhos de morango. Vem comigo! Bom pessoal, para fazer a minha geleia de morango, tá? Eu tenho aqui uma caixinha de morango picado, que eu coloquei aqui na minha panela, tá? Vou acrescentar aqui, meia xícara de açúcar, a medida da minha xícara de 250 ml, tá? E uma xícara e meia de água, tá bom? Tá bom? Vou esperar ela ferver e depois vou dar um prosseguimento na receita aí para vocês verem como fazer a geleia aí para colocar nas suas sobremesas, tá ok? Bom pessoal, olha, a minha calda aqui de morango já está fervendo, agora eu vou colocar uma colher de saborizante, tá? Sabor morango de pó, saborizante morango da Mavalério, tá? Ele vai intensificar a cor e o sabor da minha geleia. Ó, se for pouco pessoal, olha, eu vou colocar mais uma. Ó, coloquei mais uma. Para a minha geleia, minha cobertura ficar bem vermelhinha, tá? Agora eu vou colocar, pessoal, o creme de confeiteiro, tá? Para dar o ponto. Vou colocar agora o creme de confeiteiro. Duas colheres de sopa, tá pessoal? A princípio. E aí eu vou usar um fuêzinho para desmanchar ele. E agora eu vou esperar só ele engrossar. O creme de confeiteiro funciona, pessoal, igual um mingauzinho, tá? Você fez corralo demais, você vai e coloca mais um pouquinho e mexe, tá? Ó, ele não empelota, desde que você trabalhe com um fuêzinho, tem a facilidade, tá? O meu aqui eu acho que está bom, porque quando esfriar ele engrossa mais um pouquinho, tá? Ó. Então, uma geleia de morango, pedaço de morango, é do estilo aí profissional, tá, pessoal? Ó, que as padarias, confeitaria fazem, tá? É uma geleia mais rápida, né? Do que a outra que você tem que esperar reduzir, essas coisas e tal. Tá bom? Bom, então agora eu vou desligar o fogo aqui. Desliguei o fogo. Vou colocar um plástico aqui colado nela e espero ela esfriar para poder utilizar. Tá pronta aí. Tá aí, pessoal. Minha geleia de morango, tá? Para tortas, para sobremesas, tá pronta. Olha aí, pessoal. Depois de fria, como ela fica. Ó, com pedacinhos de frutas. Para colocar em cima do sorvete. Para enfeitar suas sobremesas. Está prontinho para você degustar. E deliciosa, né? Desde já eu já peço. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilha, tá? Para chegar mais pessoas, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar aí. E um beijão para todos. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais. Obrigado.